Como é, né? Viu, Cã? Viu, Cã? Ó, Cã, você vai ser mais calado Ó, Cã Isso não, isso é feio Ó, Cã, vamos vir aqui a sua cabelinha assim, ó Ó, Cã, vamos vir aqui a sua cabelinha assim, ó Levi, fala pra ele o que é que tem aqui, ó O rato O rato E o que mais? O rato O que o rato fez comigo? Ele quem quer visão, o rato E ele quem chofar Igual o que eu E ele quem cagou Igual o que? Quem visão Quem presente E quem é espadra do Minecraft Guas Ele quem cagou igual o que Ele tem o santo inocência Quem presente E quem é espadra do Minecraft Guas Levi Eu vou jogar O Tom é teu amigo Cadê o Tom? Aqui, ó A minha mãe vai fazer A minha mãe vai passar esse, ó O Minecraft Eu sei Cadê o Tom? Tu vai jogar com o Tom? Eu vou Tá Não Eu ganhei